Música Nesse fim de semana o tempo promete ficar nublado aqui em Lauro de Freitas, com a temperatura oscilando entre 25 e 29 graus. O sábado tem apenas 10% de chance de precipitação, só que no domingo esse número dobra para 20%. Com o tempo fresco você é claro que não vai perder a oportunidade de participar do Aulão de Artes Marciais em prol do Novembro Azul. O evento começa às 7 horas e acontece aqui na Praia de Vilas, ao lado da barraca Aldoiá. Não fique de fora, participe, porque se cuidar também é coisa de homem. Música